Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para notícias do dia. Cantor famoso perde a luta contra a pior doença. Ele estava sedado por não suportar a dor. Em um áudio divulgado nas redes sociais, a esposa Leonir Maria Ramos Cons contou que, antes de ser sedado, o cantor falou que não imaginava que tivesse tantos amigos e que tantas pessoas gostassem dele. Ele viu todas as reportagens. Mostramos tudo para ele. Ele estava muito feliz em saber que o povo de Jaraguá do Sul estava ajudando e torcendo para ele. Morreu na tarde deste sábado, 29, no Hospital São José, em Jaraguá do Sul, o cantor Sandro Luiz Cons, de 51 anos, que lutava contra um câncer de pele. Na quinta-feira, 27, ele pediu para ser sedado pois não suportava as fortes dores. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Volte sempre ao canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.